Era uma vez uma criança Que sonhava ver nos montes Vituinhas a rodar E depois vieram outras crianças Que fizeram a mim Pagalhães para estudar Pelas vilas e cidades Novas oportunidades Novas vidas se ganharam Quando eu cometia Por um final, por um final, Por um final, por um final de suas vidas Por um final, por um final, Por um final, por um final, Obrigado pela vida O braço é quente Obrigado por ter saudades Obrigado pela vida Se quiseste esquecer Tudo não basta a noite Amar a ser Que podes vencer E pode formar Pode limitar E não vou dar Amém. 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 Amém.